Então, vamos sobre essa questão tão interessante, uma proposta de voltar sobre a questão da poesia e da topologia. Como eu articulo essas questões, o que isso significa para mim? Bom, eu falei, claro, que eu não vou conseguir responder para essa pergunta tão profunda em 20 minutos. Então, vou fazer só pequenos pontos, um pouco como os pintores, os pintores, três pontos para tentar delimitar um pouco a questão. E uma questão que eu não vou desenvolver aqui, mas eu quero começar assim, não vou falar disso, mas na minha prática, nas minhas pesquisas, no meu estudo, no meu trabalho, sozinho e com outros, no meu trabalho matemático, no campo da topologia, essa prática eu posso ver para mim mesmo, uma dimensão poética. Estou super aberto para conversar sobre isso com vocês, não vou aprofundar isso agora, mas me parece importante de começar assim. Então, já a gente pode dizer que poesia, todo mundo sabe disso, eu acho, a gente já falou disso, vem de poesia, poesia, poesia em grego, tem toda uma história para fazer uma história dessa palavra, mas poesia, poesia significa a ação, action, a ação de fazer. significa a criação, a criação, a criação, mas no primeiro tempo, a criação no sentido da produção. Isso me parece importante, essa noção de produção. Porque quando a gente fala, quando eu falo de topologia e de poesia, estou falando, todo mundo acompanhou isso, então, da topologia que Lacan usa, a partir de um certo tempo, ele começa a trabalhar objetos topológicos muito cedo na obra dele, mas quando eu estou falando da topologia e da poesia, essa articulação, essa dialética, estou falando desse momento de Lacan, início dos anos 70, quando a topologia vai ter um outro valor para ele. E, nessa hora, a topologia se torna a estrutura. Estou falando disso. Então, isso é super importante. Poesia, ação de fazer, criação, produção. Isso é super importante, porque quando a gente está nesse momento da obra de Lacan, eu acho, são hipóteses minhas, são propostas minhas, nós estamos numa fase, caso a gente queira acompanhar rigorosamente, nós estamos numa fase onde essa noção de produção tem uma importância renovada, uma importância enorme, para entender a questão do processo analítico em si e, portanto, para entender o que é esse lugar onde um ser analista pode acontecer. Nessa fase da obra de Lacan, não foi sempre assim, na obra de Lacan, mas nessa fase da obra de Lacan, então, a partir do início, na última década da obra e da vida de Lacan, o processo analítico, o desafio não é mais de achar o recalcado. Não é isso o desafio de um tratamento analítico. O desafio de um tratamento analítico, já isso começou um pouco antes dos anos 70, mas vamos dizer que nessa fase onde ele trabalha a questão da topologia no lugar da estrutura, ele está nessa coisa, eu acho, de uma maneira clara, ele se emancipou dessa ideia de um percurso analítico que teria essa função, esse papel, esse desafio de conseguir buscar, achar o recalcado, mas ele está muito mais nessa ideia que um sujeito pode se servir, pode se servir de um dispositivo, um dispositivo analítico, para produzir um objeto inédito. Significa que é um objeto que não era já presente. A gente falou isso ontem, no seminário, sobre o diagnóstico, com o objeto A. Mas não só o objeto A, o dispositivo analítico, eu acho que quando a gente está acompanhando o Lacan nesses momentos das articulações dele, nós não estamos mais nessa ideia de achar uma verdade perdida, mas nós estamos mais nesse dispositivo que vai autorizar, que vai permitir a produção, a produção, uma invenção. Eu falei, não foi sempre o caso, eu teria 50 mil exemplos, eu vou usar um exemplo, um texto, que ele escreveu em 1953, depois de um congresso na Itália, que foi publicado a primeira vez em 1956, na revista Psycho Analyse, e depois foi publicado também nos escritos, em 1966, Funções e Chants da Parola e do Langage em Psycho Analyse. Nesse texto, ele vai dizer isso, ele vai falar de retrouver os blancs de l'histoire do sujeito, achar de novo os brancos, na história do sujeito. Ele vai falar de chapitro mancão, os capítulos que estão fazendo falta. Então, a ideia disso é de tentar achar, buscar na obscuridão do recarquamento. Bom, ele está nessa fase superflodiana, ele vai se emancipar disso. Então, só estou falando disso, porque já a gente pode ver como, na fase dele, onde ele está trabalhando a questão da topologia, tem essa dimensão no coração do processo analítico, que é do lado da poesia, da poesia, da criação, do fazer, da produção. A produção de quê? A produção de si mesmo. Eu poderia dizer isso, uma autopoesia. Bom, então, isso é importante. Nessa hora, para Lacan, a psicanálise, é uma fórmula que eu já usei, é um dispositivo artificial. Um dispositivo artificial, para quê? Para produzir. Nesse texto que a gente estudou há alguns tempos atrás, radiofonia. um texto que a gente pode, uma entrevista de 70, que a gente pode achar nos outros escritos. E vai ter essa fórmula, que eu acho linda. Ele vai dizer que a psicanálise tem a ver com a poesia, por ser que ela revela da fé. A psicanálise tem a ver com a poesia, para o que ela, a psicanálise, o dispositivo analítico, revela de um fazer. Então, não é, mais uma vez, achar, buscar, procurar um objeto perdido. Não é isso. Isso é fundamental na nossa maneira de pensar a direção do tratamento. Isso é importante. Isso também é importante, então, para pensar o que é o final de uma análise, o que é esse processo da paz, a paz, que Lacan inventou, não é o blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e mostrar de uma maneira lógica, topológica, lógica, topológica, a partir de um formalismo. Eu posso ir a te dizer um formalismo matemático, e mostrar, demonstrar, de uma maneira lógica, qual é essa construção que foi esse percurso analítico? Qual é a construção que é, então, uma dedução lógica? Lacan, em vários momentos da obra dele, como são questões que eu gosto muito, e eu já falei disso várias vezes, mas em vários momentos da obra dele, ele vai fazer essa relação entre a psicanálise e a poesia, ele vai dizer várias vezes, não qualquer tipo de poesia, esse tipo de poesia, esse tipo de poesia. Não vou voltar sobre isso, mas é uma questão que eu tratei várias vezes já. Eu acho que isso é a mesma maneira que a gente pode entender, quando Lacan chega uma hora, ele já é um idoso, ele vai dizer eu sou um poema, não sei se eu sou um poeta, mas eu sou um poema. Eu acho que isso, ele é, mas nós somos. A partir do momento que a gente entra num processo analítico, não temos só as pessoas que estão entrando num processo analítico, tem pontos de pessoas que não sabem o que é a psicanálise, que estão nessa dinâmica, nessa onda, mas de viver essa experiência do processo analítico e fazer essa experiência de se tornar um poema, nesse sentido, de uma construção, de uma produção, uma produção de si mesmo. Então, isso é importante. Então, quando Lacan, porque a pergunta foi isso, de voltar sobre essa relação que eu faço entre poesia e topologia. Então, quando Lacan, ele chega nessa hora de trabalhar rigorosamente, de uma maneira, rigorosamente não, mas de uma maneira renovada, essa questão da topologia, ele faz isso muito com a teoria dos nós, que é o braço da topologia, e, na verdade, ele vai trabalhar isso a partir de um estilo e de um método. O estilo que é um estilo dele, que eu acho é um estilo poético. Poético nesse sentido, ele mencionou isso, eu já falei disso várias vezes, a função poética, a partir de Roman Polanski, Roman Polanski, não, estou fazendo um lápis, Roman Jacobson, não são os mesmos Roman, Roman Jacobson, o amigo dele, de Lacan, que era um grande linguista, ele falava disso, a função poética é quando tem um som que acontece, depois um sentido, o som que acontece, depois o sentido. Então, Lacan, ele está nessa onda, ele está entrando nesse campo novo para ele, que ele está descobrindo, da teoria dos nós, que ele vai trabalhar muito rigorosamente, ele não está brincando com isso, ele trabalha rigorosamente, mais uma vez. Eu acho que se a gente não entende isso, a gente não pode entender o que ele está fazendo com os nós. Ele se torna teórico dos nós, literalmente. Então, eu acho que ele está trabalhando isso a partir de um estilo que é um estilo poético, porque, antes de tudo, o som, o que isso significa? Isso significa que ele vai ter uma produção, ele trabalha teoricamente, ele faz, etc. nós, ele vai desenhar nós, o que acontece para ele antes é perceptível, isso, quando a gente acompanha ele, quando a gente pode ler a correspondência que ele tem com os matemáticos que ele tem, quando, nas conversas que eu posso ter com os matemáticos que eram em volta dele nessa época, e é óbvio que ele está numa construção, nessa dimensão da construção, sem saber muito bem onde ele vai, ele está pisando acima, os olhos fechados e o que acontece para ele tem uma coisa do som, o som, bom, ele vai explorar coisas, algumas vezes são impasses, ele faz volta, ele vai em pó, algumas vezes, bom, então ele está nessa onda, uma onda que é um estilo, que é um estilo poético, eu acho. no sentido de fazer essa aposta, antes de tudo, um som, o som não é só o negócio que vem fazer um barulho, é o som no sentido mais amplo, a gente poderia dizer que o som tem a ver com o som do desejo, bom, ele tem esse método, eu acho, esse método, método, é uma palavra que que vem do latino metodus, mas metodus vem do grego metodos, meta, que significa que está seguindo, que está seguindo, que pode dizer também com, em função das palavras, e odos, que significa a via, o caminho, então é seguir, acompanhar um caminho, é isso, o método, eu acho que o método que ele tem, o caminho que ele está seguindo quando ele está trabalhando a questão da topologia nos anos 70, é isso, o som, depois o sentido, algumas vezes não faz sentido o que ele está fazendo, é simples assim, mas eu acho que também isso é uma coisa que eu queria sublinhar, uma coisa que é muito importante, que era muito importante para Souris, um dos matemáticos de Lacan, quando ele entra nessa fase da teoria dos nós, que faleceu muito jovem, um pouco antes de Lacan, e para Michel Tomé, que ainda vive, Michel Tomé fala disso com força, e a gente trabalha juntos, ele me fala disso muito, e é uma coisa muito importante para ele, que Lacan, nessa época, ele faz concretamente com cordas, com a mateira, ele faz nós, ele trabalha nós, ele está convidando os matemáticos, os dois, na época, eram jovens, vinte e pouco, na casa, gênios, os dois gênios, no consultório dele, na casa dele, para fazer com eles, praticar materialmente, isso é muito importante, essa dimensão da mão, do fazer, a produção, fazer, desenhar, 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 fazer, construir, e isso, quando a gente chega nessa vontade, nessa prática da topologia, de uma maneira rigorosa, vamos dizer, de uma maneira, a gente percebe, a gente precisa fazer, hoje em dia, tem recursos informáticos, que nós temos, que Lacan não tinha, então, tem um fazer também, que pode acontecer, no computador, de uma maneira, na época de Lacan, isso não existe, e mesmo assim, eu acho que nada pode se substituir, com o fato de desenhar, de fazer, tem uma coisa que eu queria mostrar, e depois Vanessa, que está fazendo a deosa do timing, vai me dizer um pouco onde a gente está, dois minutos, isso, Vanessa, dois minutos, acima a gente tem o tempo de conversar, e a gente tem o tempo de falar das outras perguntas, mas eu queria só mostrar para vocês isso, nessa coisa de fazer, quando eu vou desenhar um nó, se eu faço assim, sem levantar a caneta, sem antecipar, eu nunca vou fazer um nó, isso não é um nó, porque se eu pego as duas extremidades, e o que eu faço acima, eu vou ter um espaguete, uma corda, então, não é um nó, então, para conseguir fazer um nó, isso não é uma coisa intelectual, e não fazer, na mão, no ato, eu preciso necessariamente, eu preciso necessariamente antecipar, 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 bom, isso me parece importante, então, quando é uma questão pessoal, eu comecei assim, falando que eu não falaria disso especificamente, mas, quando eu tenho, quando eu trabalho, quando eu estudo, sozinho, ou com outros, a questão topológica do lado matemático, eu tenho essa sensação de tocar uma dimensão poética, para mim, isso é claro, mas, quando a gente está trabalhando essa fase de Lacan, onde a topologia tem esse lugar, esse estatuto, eu acho que essa questão da poesia é dentro do coração dessa caminhada, desse caminho, dessa vida, isso me parece crucial, um caminho que tem a ver com uma coisa da viagem, eu acho que uma vez eu já falei disso, mas eu tenho essa sensação, quando eu estou viajando nessa parte da obra de Lacan, e quando eu trabalho com matemáticos, a questão da topologia, eu tenho um pouco na tela de fundo essa grande referência que é essa personagem mítica e fundadora, que é Ulisses, Ulisses, de Homero, 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 ele vai dizer que Ulisses, ele é um politropos, politropos, politropos é uma palavra grega que é impossível traduzir, mas poli significa vários, muitos, e tropos, tropos, a gente pode ouvir, tem uma similitude com topos, topos que significa o lugar, o espaço, o território, e tem uma etimologia, um ponto comum entre tropos, tropos e topos, topos, o espaço, o território, e tropos, significa uma maneira de agir, uma maneira de falar, de pensar, uma maneira de criar, ou seja, o estilo, uma maneira de produzir, então, é um estilo na produção, e tropos vem do sânscrito, que significa que acontece, o que é possível, isso é importante porque entre o sânscrito e o grego, tem línguas indo-europeas, então, são toda uma família de línguas que tem entre o sânscrito e o grego e o latino, principalmente, e nessas línguas, o sânscrito que significa acontece, que é possível, vai dar tec, tec, e na verdade é tec que vai dar depois tropos, e tec nas línguas indo-europeas significa fluir, o fluxo igual ao rio, e eu acho isso interessante porque essa questão do rio, o rio tem a ver com o desejo, Lacan usa essa imagem, uma imagem espinosista, 100%. Tem toda uma história para fazer sobre a história da tradução dessa palavra politropos que a gente não pode traduzir nas nossas línguas latinas ou também em inglês. A última tradução que foi feita de que eu sei é uma tradução de Homero que é fantástico de uma tradutriz em inglês Emily Wilson e ela vai traduzir ela vai traduzir eu não vou comentar a tradução eu não tenho a legitimidade para comentar essa proposta mas ela vai fazer a proposta de traduzir politropos com complicated mas de verdade politropos tem essa dimensão do complexo da complexitude complexo é isso reunir coisas distintas para fazer um um bom